Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Soabro. Não deixe de se inscrever no canal, acionar o sininho e ver os diversos vídeos. Hoje nós vamos falar mais sobre o que aconteceu ali na região temporal que deu, aí no Paraná, principalmente na cidade de Maripá. Primeiro só algumas imagens aqui, onde nós temos destruição provocada no milharal, árvores que caíram, enfim, várias situações de tempo bastante ruim. Aqui tem até um indíciozinho, uma assinatura de talvez algum tornado tenha passado, que não foi só o vento de si, deve ter tido alguns tornados no meio também, destruindo aqui parte da área urbana, o verdadeiro temporal que deu, pegando toda a cidade com muita destruição e principalmente em relação a danos, não só na parte da cidade, mas também aqui. Aqui mostra direitinho o rastro do vendaval que atingiu. Na verdade foi uma linha de estabilidade, uma linha de trovada, que foi atravessando toda essa região aqui do Paraná subindo ou deslocando para o lado e pegando o que? Desde Maripá, Ciso Atribuiã, com uma destruição bastante grande. Então, sei, pode ter tido alguns tornados no meio, não dá para descartar, aí teria que ver bem a campo, mas principalmente aqueles vendavais, aquelas frentes de rajadas muito fortes, que vem junto com a linha de chuva, como se fosse uma miniatura de um derecho, como aconteceu no ciclone bomba em Santa Catarina, uma linha gigante, ela vai atravessando e dentro dessa linha tu tens ventos muito fortes, que aconteceu pegando a área de produção. Por isso que a destruição foi grande nos milharais e tudo quanto é canto que estava nessa linha aqui. Não foi uma linha comprida, foi uma faixa, né? Claro que tem algumas dezenas de quilômetros aqui e pegando toda essa região. Por isso que não dá para dizer que foi um tornado, não. Foi uma série de ventos fortes associado a nuvens temporais que atingiram a região, provocando granizadas fortes e também o acamamento de centenas ou milhares de hectares de milho nessa região, destruição em vários pontos da cidade. Então pode ter tido um ou outro tornado no meio, um F0, um F12, alguma coisa nesse sentido, pelo tamanho da destruição e principalmente essas frentes de vento, como nós tivemos e de vez acontece nessa época de verão, inverno, primavera, que acontecem essas linhas de instabilidade provocando esses estragos todos. Infelizmente faz parte. Como o milho estava também, talvez não profundamente enraizado, facilitou mais ainda a sua queda. Espero que não aconteça outra, mas é uma situação típica de laninha, quando nós temos esse quadro de tempo assim bastante ruim nesse sentido. Então vocês podem acompanhar as previsões aqui no nosso canal também, se inscrever e torcer para que o próximo que porventura venha, dê aí no meio do mato. Da Climatera, Ronaldo Coutinho.